Agora, quatro, oito, onze, ok, tenho um little, ele precisa me matar neste turno, com uma carta só, porque continua com ele na mão. Tenho de dar quatro dano. Ok, well played. Ele perdeu. Não há nada, só um arcane golem. Epá, isto também pode ser... NÃO ACREDITO, EU NÃO ACREDITO. É, eu não acredito nisto, meu. Eu não acredito, a sério. O único minion que me podia matar. A sério. Ai, ai. Mogo no próximo turno, precisa... TAB TEC. F***. F***. Obrigado.